Na semana passada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve em Rio Verde, entregando para a comunidade uma escola modelo para o Brasil inteiro, a segunda unidade do Colégio Militar. Mais de 7 mil metros quadrados de construção, num valor mais de 6 milhões de reais. Dois fatos políticos me chamaram a atenção lá. A base aliada do prefeito Paulo Duval, bem avaliada pela população administrativamente falando, poucos vereadores de sua bancada estiveram presentes. Já a vereadora Lúcia Batista, do MDB de Daniel Vilela, participou do protesto dos professores contra o governador Ronaldo Caiado, aquela questão de 14,25% de perda. O movimento dos professores foi justo, é o direito deles. Mas a vereadora Lúcia Batista, do MDB de Daniel Vilela, protestou contra o governador. E Daniel Vilela é da estreita confiança do governador e será vice-candidato na chapa do governador. Aí fica uma pergunta. Paulo Duval, Adib Elias, Renato de Castro, Ernesto Roller foram expulsos do MDB por terem apoiado Caiado na sua eleição. E agora a vereadora do MDB, Lúcia Batista, que protestou contra o governador, será expulsa ou não? Na política. Ou é, ou deixa de é. É... É...